Paraquedas Todos nós sabemos o que são paraquedas, sabemos mais ou menos como eles funcionam. Mas muitos experimentos e cálculos tiveram que ser feitos por toda a história para que hoje em dia tenhamos acesso aos paraquedas mais eficientes que já tivemos. E eventos como esses... ...pudessem acontecer. Por isso, nós do Grupo de Labique de Física estivemos fazendo experimentos com paraquedas nos últimos 4 meses tentando de alguma forma redemonstrar e recalcular os fatores que afetam a sua eficiência. Com tudo isso em vista, o Grupo 14 da Turma ADF, que somos nós, investigamos uma das mais básicas questões do funcionamento de um paraquedas, a massa de carga e o efeito de sua alteração no paraquedas. Começamos nossa pesquisa com esse fator em mente. E nos questionamos se realmente haveria uma diferença. Para a maioria das pessoas, pode parecer óbvio que a massa de carga de um paraquedas afetaria o quão efetivo ele seria. Mas por quê? Também era óbvio para muitos que a massa de qualquer objeto afetaria seu tempo de queda. Algo que, como podemos ver nessa demonstração, não é uma realidade. Então, será mesmo que mudar a massa acloplada a um paraquedas afetaria seu funcionamento? Só podemos descobrir de uma maneira. A mesma maneira com a qual descobrimos que a massa de um objeto não afeta seu tempo de queda. A experimentação. Para podermos começar os experimentos, precisávamos de algumas ferramentas. Mas a principal, como deve ser claro, era o paraquedas em si. E assim começamos nossa investigação construindo nosso próprio paraquedas. Começamos com três materiais bastante simples. Um saco plástico, um rolo de barbante e um compartimento que pudesse ser amarrado com o barbante e que elegemos, por ser comum e durável, uma capa de borracha. Com esses três materiais, já tínhamos tudo o necessário para a construção de paraquedas. Primeiramente, pegamos o saco plástico e fizemos quatro pequenos buracos em cantos perpendiculares escolhidos, cada um a 90 graus um no outro. Depois, cortamos quatro pedaços de barbante, cada um com um tamanho mais ou menos igual à distância entre dois buracos perpendiculares. Assim, amarramos os quatro barbantes, cada um em um dos quatro buracos feitos no saco plástico. E, finalmente, amarramos o barbante entre si dentro da capa da borracha, assim juntando todos os materiais e criando o estado mais simples de nossos paraquedas. E, assim, criamos nossos paraquedas e podemos começar a experimentação em si. Para começar a investigação, precisávamos primeiramente de um ambiente controlado, em que poderia se medir facilmente a distância percorrida pelo paraquedas e, assim, a sua velocidade final. Para isso, usei um tripé para gravar uma parte mais baixa de uma fita médica colada a uma porta, em que eu poderia várias vezes soltar o paraquedas e ter, em câmera lenta, a filmagem deste apenas após se abrir. Assim! Tá, vou bastante. Desta maneira, conseguimos obter filmagens boas do paraquedas. Mas, como faria para ter as informações sobre a massa de carga? Bem, é aí que se mostra o uso da capa de borracha. Utilizando a fita adesiva, podemos transformá-la em um compartimento e, adicionando pequenos pesos, no caso, moedas de 5 gramas, uma por uma dentro dele, podemos fazer medidas de pesos incrementalmente diferentes, e ver o efeito disso no funcionamento do paraquedas. E, assim, começou-se uma jornada. Analisando cada um dos 25 casos, 5 filmagens para cada 5 pesos, frame por frame, algo que provavelmente era um pouco desnecessário, mas ainda assim, podemos calcular médias para cada um dos pesos e, assim, formamos a conclusão de que... Calma! O que a gente está fazendo? Calculando médias? Como isso poderia ser útil, se a gente não sabe se o movimento do paraquedas realmente segue essa média a qualquer nível, sendo uniforme? E, por isso, precisamos descobrir mais uma peça de informação essencial, a uniformidade do movimento. Então, vamos dar um passo para trás. Para descobrirmos se o movimento do paraquedas é realmente uniforme, precisamos analisar pelo menos algumas filmagens frame por frame. Por sorte, isso já foi feito para todas as filmagens. E, então, poderíamos calcular se a movimentação do paraquedas é ou não uniforme. Usando a média dos resultados de 10 gramas adicionados, que decidimos ser o controle devido à sua quantidade mínima de erros experimentais, colocamos as informações frame por frame, ou melhor, 10 frames por 10 frames para termos uma melhor visualização das informações, em uma tabela aqui. E um gráfico aqui. Levando em conta as potenciais pequenas e imprecisões, podemos considerar que a queda do paraquedas é, de fato, constante, visto que as alterações na velocidade ocorrem na escala dos centímetros por segundo, e nenhuma tendência óbvia aparente se formar. Com essa informação essencial afirmada, podemos, então, voltar para o questionamento original colocado, e perguntarmos-nos se a massa de carga afeta o funcionamento ou não do paraquedas. Vamos voltar para onde paramos antes. Com essa tabela, que mostra as médias de velocidade para cada um dos pesos, e aqui um gráfico das médias de velocidade, de novo, para cada um dos pesos. Nessa tabela, vemos três informações importantes. A distância percorrida pelo paraquedas, em centímetros, o tempo utilizado para percorrer essa distância, em segundos, que calculamos a partir da quantidade de frames passadas, e a velocidade, em metros por segundo, que calculamos através das duas outras informações. E assim, analisando a tabela e o gráfico, percebemos uma clara correlação entre a massa carregada pelo paraquedas e a velocidade média atingida por este, sendo uma tendência quase linear, com exceção do paraquedas de 15 gramas adicionais, que moveu-se consideravelmente mais rápido, que ambos o de 10 gramas e o de 20. Com isso, começamos a pensar primeiramente em algumas possibilidades para explicar o aumento da velocidade em relação à massa, de uma maneira geral. E elaboramos a teoria de que a velocidade aumentaria devido à diminuição da efetividade da resistência do ar, que é responsável pelo funcionamento do paraquedas. Quando aumenta-se a massa assegurada pelo paraquedas, a força em direção ao chão aumenta linearmente, seguindo a equação força igual a massa vezes a aceleração. Dessa maneira, a resistência do ar, que funcionaria como uma força oposta à queda, seria gradualmente menos efetiva em diminuir a velocidade do objeto. E, dessa maneira, o objeto se moveria, em média, mais rápido, quanto mais massa nesse fosse colocado, até chegar no limite em que a resistência do ar pararia de ter qualquer efeito. Em segundo lugar, tentamos explicar a aparente descontinuidade dos resultados vistos no paraquedas de 15 gramas adicionais em relação aos outros resultados, tendo esse a maior quebra em relação à reta de tendência. E, embora não esteja ainda claro exatamente o erro cometido, presumimos que essa alteração no valor esperado deve ser consequente de algum erro experimental, já que não pudemos elaborar qualquer hipótese que explicasse ser visto em uma velocidade maior no paraquedas de 15 gramas adicionais do que no paraquedas de 20 gramas adicionais. Então, o que podemos concluir a partir dessa investigação? Ao que parece, pelo menos, é que os seis comuns estavam certos dessa vez. A ideia que parecia óbvia no começo foi questionada e comprovada, algo que também faz parte dessa seis. A massa de carga, de fato, afeta a velocidade atingida pelo paraquedas. Quanto mais massa, menos efetiva a aparência da terceira resistência do ar em diminuir a velocidade. Claro, não podemos negar que erros foram cometidos durante o processo de experimento. Talvez tenhamos soldatado o paraquedas de uma maneira errada, talvez tenhamos, na parte de contar os frames, tenhamos feito alguma coisa imprópria, mas o que realmente importa é que, a partir dessa investigação, nós podemos fazer com que um fenômeno que a gente conhece e nós todos conhecemos pode ser um pouco mais entendido, quando quase ninguém realmente o entende. Meu nome é Marcelo Teixeira, do Grupo 14, e obrigado pelo meu vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto